Amor, amor. Amor, amor, amor. Oh, meu Deus do céu, tiraram todo mundo do meu corpo. Meu Deus do céu. Nossa, eu estava lá? A sorte de eu estava aqui fora, mas como assim? Cara do céu, a Mayara estava sozinha. Calma, lá dentro. Meu Deus do céu. Quem é daqueles meninos que estão lá? Esse aqui é meu marido, por favor. Mas ele estava onde? Eu estava aqui comigo, na frente. Sai daí, amor, sai daí, amor. Meu Deus do céu, meu coração, não atira nele, por favor, pelo amor de Deus. Não, pai, não atira nele, pai, por favor.